A CEMEI Isadora Beviláqua de Sousa Merenda, localizada no Conjunto Habitacional Dr. Luiz Espina, atende a 135 crianças de 6 meses a 6 anos de idade. E graças ao esforço de professores, funcionários e voluntários, as crianças ganham uma animada festa de Natal. Uma das voluntárias, Cacilda de Sousa, envolve-se não só na preparação da festa de Natal da entidade. Moradora na região, Cacilda considera-se madrinha da CEMEI, batizada com o nome de sua filha Isadora, de saudosa memória. O nome da Isadora faz parte dessa escola, não só o nome, como coisas pessoais dela. Tem muita coisa pessoal da Isadora que está aqui na escola. E por isso, e eu faço parte dessa comunidade também, e a gente abraçou, sou madrinha da escola, e a gente abraçou todo ano fazer a festa de aniversário, o Natal, né, e outras atividades que a gente está aqui. Eu estou aqui quase que toda semana, dando incentivo, ajudando, fazendo teatro, fazendo um monte de outras coisas aqui na escola. A diretora da CEMEI, Cristiane, comemora o fato de que graças à solidariedade de todos, as crianças da creche nunca deixaram de comemorar um só Natal. E todos os anos, com direito a uma festa com bolo e doces, tudo feito com muito carinho pelas próprias funcionárias. Então, há quatro anos que nós realizamos as festinhas, e fazemos questão de dar prioridade para a festa do Natal. A maioria das nossas crianças vivenciam o Natal somente na escola. Então, além dos presentes que nós vamos atrás de padrinhos, nós passamos para eles o verdadeiro sentido do Natal, que é o Renascimento de Cristo. A festa nessa CEMEI é tão importante para a comunidade, que Papai Noel faz questão de ser a primeira em que comparece todos os anos. Cada presente tem a foto e os dados da criança, para que o mimo seja ao gosto dela. E Papai Noel entrega um a um os presentes, seja indo ao encontro das crianças ou recebendo-as em sua poltrona. E, parecendo ser mais papai da CEMEI Isadora Beviláquia do que Noel, o bom velhinho não se cansa de fazer as crianças felizes. Olha, é tão importante para o Papai Noel estar aqui na CEMEI Isadora Merenda e estar com todas as crianças, né? Porque, vendo esse sorriso, a felicidade estampada no rosto de cada uma, é a satisfação maior. E o Papai Noel sempre, todo ano, está trazendo os presentes. Os presentes que muita gente ajudou a dar, esses presentes. E o Papai Noel apenas está fazendo a entrega e colocando o sorriso no rosto de cada um deles. E por antecipação, Papai Noel aproveitou para deixar uma mensagem a todas as crianças. Nesse momento, que todas as crianças sejam felizes, possam ter o direito de brincar, de estudar, de crescer e que tenha um futuro grandioso, né? Que possa ajudar a todos também no futuro. Essa é a mensagem do Papai Noel. E com muita paz, saúde e muito amor no coração. Feliz Natal! Feliz Natal! O que é isso?